Amigos e crianças de sapato.com, eu sou a Arnette Quero convidá-los para participar da promoção que é o festival de verão sapato.com São todos os itens da loja com até 70% de desconto E é muito fácil participar Basta apenas girar a boleta da sorte E você pode levar essa linda sandália por apenas R$ 39,90 R$ 39,90 Tá esperando o que? Venha para sapato.com R$ 39,90